Final feliz para a história de uma mãe que ficou cinco dias sem notícias da filha. A menina de 11 anos saiu para encontrar uma pessoa que conheceu pela internet e desapareceu. Ela foi localizada a 600 quilômetros de casa. O abraço emocionado é entre mãe e filha. A garota de 11 anos desapareceu no último domingo. É angustiante. O que eu passei, eu não desejo para nenhuma mãe nenhuma. A família do interior de Minas Gerais. Nos últimos dias, a mãe gravou vídeos de apelo. Por favor, entre em contato comigo porque eu estou desesperada. Eu já nem sei mais o que eu vou fazer. E começou a seguir pistas para descobrir o paradeiro da filha. Essas imagens mostram a menina pedindo carona para caminhoneiros. Nesse outro flagrante, ela aparece trocando de veículo. A garota saiu de Governador Valadares e queria chegar em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Mas foi parar bem longe de lá. Chegou ao bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui, passou os dias nessa estação de ônibus, ao lado de moradores de rua. E foi um deles que chamou a polícia. Chamei pelo nome dela e ela começou a chorar, entendeu? Ela meio que chorou, não acreditou. Eu falei, fica tranquila que a gente vai fazer contato com a sua família e tudo vai ficar bem. A garota foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento e fazer exame de corpo de delito. Ela deixou a casa da família para se encontrar com um rapaz que conheceu pela internet. A polícia agora quer saber quem é esse homem. E quem são os caminhoneiros que transportaram a menina de apenas 11 anos pelas rodovias estaduais. Aliviada, a mãe aprendeu uma lição. E vai ter muito o que conversar com a filha. A gente tem que tomar cuidado com as crianças da gente agora. Não está fácil, gente. Esse trem de redes sociais é um perigo.